Olá minha gente! Não sai do vídeo, por favor, me ajuda, continua assistindo, é muito importante. Não custa nada de ficar juntinho aí, né? Porque eu vou gravar um vídeo com muito carinho, com muito amor, feito especialmente pra vocês, né? Eu vou gravar aí um almocinho simples, mas feito com muito carinho, com muito amor. Aquele almocinho que a dona de casa faz no dia a dia, né? E lavar as roupas, porque você sabe que qualquer solzinho a gente tem que aproveitar, porque tá chovendo, tá um tempo de chuva, né? Então já vai deixando o like, minha gente, me ajuda, deixa o like aí, deixa o joinha pro YouTube entender que você gostou do vídeo, se inscreve aí pra gente bater os 2 mil inscritos, preciso da ajuda de vocês, conto com vocês, me ajuda, dá essa força, se inscreve aí, comenta a sua opinião pra eu saber o que você tá achando do vídeo, ativa o sininho pra receber todas as notificações e compartilha o canal pra que a gente possa acessar mais gente. Que Deus recompense com bênçãos dos céus, muito obrigada por você estar assistindo, você que já é inscrito, que Deus abençoe você também, e vamos iniciar o vídeo, né? E aí For so long I was living my life What's the wrong Always numb in my mind Bad o long Building scars from the knife So far gone Tchau Gente, aqui já tá o feijão na água, né? Eu deixo na água por um tempo, aqui não tem muito feijão não, sabe? Mas é um feijão pra mais de um dia Porque ninguém vai ficar cozinhando feijão todo dia, né? Pelo amor de Deus, né? Pela misericórdia, haja gás O gás aqui tá 120 reais Eu acho, é 110, nem sei Aí eu lavei aqui os pratos do meu café da manhã Que só foi só os meus mesmo, só usei isso mesmo E não tinha muito, né? Só foi a fazia do 40 E aqui eu comi, aqui tomei o cafezinho Pra desocupar mais a pia Agora eu vou cortar a chacne do feijão Pra temperar o feijão, né? Vou cortar ele agora E é isso, né, meus gentes? Acho que eu tô no estado de dormir ainda Só pode Aí eu vou fazer coisa a jabazinha aqui A chacazinha A sala bonita, minha gente A minha talba A minha talba Foi feita em casa, minha filha A sala bonita, a talba Muito chica, inovadora Foi feita em casa, minha filha One by one You're only blind So now, that I found what I was looking for I'm shining a light On the dark that I was coming from It never broke me down To my knees Where you want me to be Turn on the love For myself I go up and down See me for me You're always fighting back Uh-oh You're always fighting back Você não conhece me like that Você não conhece me like that Você está passando o tempo Você está em minha mente Come a little closer like that Staying up all night Throwing drinks bad Blue eyes, smiling while you're cursing I admit it's working You're working Don't care, you're crazy, it's perfect Shaky and I'm slurring Cause I'm nervous It's you It's you The second I saw you I'm nervous that it's you I'm nervous I'm nervous I'm nervous I'm nervous I'm nervous I'm nervous That it's you Blurring all the lines Shaky and I'm slow Cause I'm nervous It's you I'm nervous I'm nervous Hey o que é? onde eu quero o que é? onde eu quero邸 o que é você pode ler? eu espero que eu whileir eu vi meu o que é amor, deixa eu lhe morrer eu possoョnir o choro do bebê Quero te louvar, Senhor Em qualquer situação Quero te exaltar, Senhor Mesmo estando em uma prisão Nem que o mundo se acabe Eu quero estar ao teu lado Nem que leve a minha vida Mas a minha alma pertence a ti, Senhor Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we're falling down Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow Let's take it slow I know I'm not easy I try to give out your mind And there are days I hate you But baby, you're still mine And then we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Where you go, I go too Let's take it slow Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Minha gente, eu deixo de fazer um arrozinho de alho mesmo, né? Como vocês já viram, eu já cortei o alho, já refoguei, coloquei o arroz aqui, né? Aqui eu coloquei a verdura do feijão, né? Pra dar uma refogada Assim que eu... Né? Que eu aprendi com mamis, né mamis? Pra temperar o feijãojitos Aí tá ali refogando Já tiramos aqui o feijão, né? Aí falta agora temperar ele Vou colocar coentro, né? Colocar coentro aqui O feijão E botar o que refogou aqui Aí tá misericórdia Não vai abrir não, é? Aí é isso Falta coisar a carne ainda Pra colocar pra cozinhar Aí vou cortar a verdura da salada Vai ser só tomate e cebola pra salada mesmo Porque não tem alface, né? Não tem alface, não tem repolho, não tem pepino Mas tem uma tomatinha, uma cebola, meu amor Dá licença Pra fazer aí uma saladinha com uma tomate e cebola mesmo E aí Lavar roupa Fazer o que, né? Tem que lavar roupa, né? Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês lavando roupa Aproveitar o sol, porque tá dia de sol e chuva Apesar que não tá... Nem aquele sol, né gente? Não tá aquele sol Tá vindo o sol e voltando Vindo o sol e voltando Porque tá um dia meio... Ó, tá vendo? O sol já abaixou e depois o sol vem de novo Não tá chovendo, mas não tá aquele sol bem quente Mas temos que aproveitar a qualquer momento e lavar roupa, né? Porque senão fica acumulando Foi eu falar... Chuva, meu amor Chuva Foi eu falar e começou chuva Com mal, o céu tá lindo, né minha gente? Ó Mas tá chovendo agora, meu amor Vai espantar um pouquinho o calor Minha gente, eu troquei aqui, né? A panela do feijão Porque eu vou botar a carne ali Na panela de pressão, né? Por quê? Só tem uma panela de pressão, né gente? É um rodízio, né? Só tem essa bichinha aqui E aí é para dar glória, né meu filho? É para dar glória Que ainda tem Então aí eu vou... Já troquei aqui a vasilha do feijão Já cozinhou, né? Vou deixar agora ele engrossar E para coisar agora o... A carne O arroz já tá secando Eu vou trocar porque esse fogo é mais alto Eu vou trocar para o mais baixo Aí eu vou... Já tá secando ali o arroz, tá vendo? Olha minha gente como a minha carne tá bonita Ainda vai levar ao fogo, né? Tá bem... Bem... Temperadinha Né? Não tem aquela carne branca Eu não gosto de carne branca, né? Tá bem bonitinha Eu vou levar ao fogo agora Gente, olha como tá aqui minha carne já Bem suculenta Bem delicinha Dá licença, Brasil O dessa guitarra mais coisa Xamishuri Eu acho que é Xamishuri que fala Pau... 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 Pricante Pau pregado defumada E tem também Ó, orégano Pau... 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 Vou botar uma saladinha aqui Vai ser rodela ou mamis? Pau... 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 Eu acho que rende mais assim do que a de rodela, né? Porque só foi uma tomate e metade uma cebola. E quando é de rodela tem que ser umas duas tomates, né? E é isso. Aqui tá o meu arroz. Eita, aqui é fumaceiro. Tá vendo? Meu arroicitos. Meu feijão. Mãe, eu gostei do meu feijão, mãe. Eu disse que ficou bonito do meu feijão. Dá licença. Eu lá fui mexer pra mostrar a boniteza do meu feijão. Dá licença. E a carne ainda tá cozinhando aqui, né? A carne. E a celular tá feita, agora só falta a carne. E a gente vai lavar a roupa ainda, né? Ai, Jesus. Estou um pouco cansada já. Ah, só foi o almoço. Ela tá cansada. Brincando, gente. Vamos lá lavar a roupa, né? Erros, erros, erros. Erros. Ui. Não quer pegar o meu tanquinho lá. Ô, Jesus, eu sou eu. Ah, meu Deus. Não existe que pode ficar sem tanquinho, não. O tanquinho parou de pegar. Ô, Deus. Segunda tentativa, a segunda tentativa. Nem a primeira, nem a segunda. Não, cuidado, tá com energia aí, olha. Faz aí. Minha gente, a carne ficou assim, né? Carne boi. Não foi muita carne, não. A gente fez a continha mesmo pras três pessoas pra render a carne. Porque aqui tá tendo um gastinho de carne. Agora eu tenho que fechar, que eu não vou almoçar agora. O meu tanquinho deu B.O., né? Deu prejuízo. Parou de rodar. Vamos ver se consertar isso. Vamos ver um jeito aí pra ver se conserta. O tanquinho, porque ia ficar sem tanquinho. Ô, meu Deus. Meu tanquinho. Eu quero terminar essa roupa, ficar livre. E acabar logo. Pra começar a entrar esse vídeo pra vocês. Pra não ficar tarde. Pra não demorar mais de dois dias pra postar, né? Mas até agora o tanquinho não pegou, né? E a cara aqui tá uma cara ótima, né, gente? Mas o almoço pelo menos já tá feito, né? Falta só as roupas agora, né? Dois mil anos depois. O tanquinho a pegar, né? Ajeitou. Finalmente. Eu já tava levando o lençol primeiro, senão o sal vai embora. E o lençol demora mais pra enxugar, né? E o lençol demora mais pra enxugar. E o lençol demora mais pra enxugar. E o lençol demora mais pra enxugar. Maria é pirata, né amor? Virada dos caribes, é o sol minha gente, só que tá quente, não tem boné, bota um pano. Música 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 Agora minha gente, meu celular caiu dali, foi pra ali, a rigline com o vento caiu e o celular foi para ali embaixo. Se esse cair daqui, eu acho que ele teria quebrado, ó. Gente, tô nervosa, porque meu celular, se meu celular cair e quebrar, meu Deus, não tem jeito de comprar outro não. Esse celular tá rendendo, já caiu na água, já caiu não sei quantas vezes. Meu Deus, eu sou muito descuidada, viu? Porque eu não sabia, porque amanhã saiu, aí deixou a rigline, né? Foi fazer um negócio ali. Aí a rigline caiu. Pum, vem, sobe aquele bate, pum. Não, eu tive um medo, menina do céu. Meu coração não aguenta umas coisas dessas não. Música 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 Música